Você já aprendeu? Canta assim ó Porque chorar tu vas vencer Já aprendeu? Cante comigo Porque tu vas Porque tu vas vencer Olha este anjo bem pertinho de você Cante comigo, por favor Porque chorar tu vas vencer Porque chorar tu vas vencer Porque chorar tu vas vencer E este anjo bem pertinho de você O seu lamento e a tua aflição Deus tem olhado sim para o seu coração E tu tens olhado Olhado para Deus dentro de ti Saiba tens um Deus que olha assim E zelar só os vencedores por favor Porque chorar tu vas vencer Tu vas vencer Porque chorar tu vas vencer Tu vas vencer Olha este anjo bem pertinho de você Diz a Bíblia Que por todas as coisas Nós somos Mais do que vencedores Calma aí, calma aí Se eu sou vencedor Você é vencedor Nós somos vencedores Levante as tuas mãos E dê um glória do tamanho Da tua vitória nessa noite E receba no poder Os elementos E a tua Aflição Deus tem olhado Sim Para o seu coração E tu tens olhado E achas que Não vai não ou não Vai conseguir Saiba, tens um Deus Que olha assim E agora Canta pro teu irmão Que tá do teu lado Vai